Boa tarde! Chegando aqui no Instagram, no Influenciei com Sucesso, para deixar um insight para vocês, porque hoje é dia de dar mentoria, hoje é dia de me comunicar e, claro, sempre que vem alguma coisa diferente que passa por aqui, eu falo, tenho que deixar esse recadinho nas redes sociais. Gente, a maior parte dos meus alunos tem uma dúvida muito engraçada até, até sugestiva, porque eles falam, Carol, eu tenho que ter dois perfis de Instagram, tenho que ter o perfil profissional e o perfil pessoal, eu posso postar o conteúdo pessoal no profissional, como é que a gente faz isso? Por que fazer isso? E por que é importante, gente, por que é importante a gente trazer o nosso dia a dia para a rede social? Primeiro, porque quando a gente traz o nosso dia a dia para a rede social, a gente se iguala ao nosso espectador, nós não somos nem mais nem mesmo, somos todos iguais, não é mesmo? Então, já que somos todos iguais, por que a gente não pode mostrar isso, né? Mostrar que como todo ser humano nós temos falhas, como todo ser humano nós temos contas para pagar, nós temos um dia a dia aí por trás disso tudo. E quando a gente mostra o nosso dia a dia, quando a gente mostra os bastidores da nossa vida perfeita, que está lá no feed, as pessoas se engajam, as pessoas elas gostam, elas se sentem atraídas por isso. Então, o que que eu vou... Gente, hoje está difícil, deixa eu desativar os comentários aqui, deixa eu ver. Bom, vou para frente. Então, assim, quando a gente humaniza o nosso conteúdo, quando a gente traz o nosso dia a dia, a correria de buscar filho na escola, a compra no mercado, a academia, sem muita produção, a gente se conecta, a gente se iguala com o nosso espectador. Eu vou dar um exemplo para vocês bem legal. Eu conheci a Juliana Paz há uns meses atrás, acho que foi em agosto, num evento que eu estava participando e ela também participaria desse mesmo evento. Eu entrei no camarim e eu dei de cara com a Juliana Paz. Quando eu a vi, a primeira coisa que eu fiz por ser fã da novela, por estar acompanhando e tudo mais, essa pegada de digital influencer na novela, eu olhei para ela e brinquei, falei, Maria da Paz, você veio trazer bolo para a gente? E ela me olhou, abriu um sorrisão e rapidamente ela veio até mim conversar. E quando ela fez isso, ela me tratou de igual para igual. O que que ela fez ali, gente? Ela, e não foi uma coisa proposital, é dela, é da essência dela. Ela humanizou o conteúdo dela, ela se igualou a mim, ela veio e conversou de igual para igual, como se nós fôssemos amigas de anos. Eu me senti super à vontade para fazer vídeo, para fazer foto, para fazer selfie, para me trocar de roupa, para voltar para o evento, depois dos batidores. Fazer mais foto com ela, conversar, trocar figurinhas, falar de novela, falar de coisas do dia a dia. Por quê? Porque ela engajou comigo. Ela humanizou o conteúdo dela, ela humanizou o personagem, Maria da Paz, e ela se igualou com quem ela estava conversando. Então, isso traz muita proximidade, isso traz engajamento para a nossa conta, mostrar o nosso dia a dia, mostrar quem nós somos, a nossa essência, os nossos valores. São fundamentais para que a gente traga credibilidade, para que a gente se torne uma conta relevante, que a gente traga a nossa credibilidade, porque a gente não adianta a gente ser um super profissional, mas sem ética, sem valores, sem princípios, não é mesmo? Por isso, é muito importante que a gente faça isso, que a gente traga o nosso dia a dia de uma forma leve, de uma forma descontraída, sem querer polemizar muito, mas trazer a nossa essência e a nossa verdade. Desculpa. Então, assim, queria falar sobre isso rapidamente para vocês, para que vocês engajem, para que vocês tragam a realidade de vocês, para que a gente consiga aí se conectar de verdade. Pessoas se conectam com pessoas, pessoas compram de pessoas, pessoas vendem para pessoas. Então, somos pessoas e precisamos estar engajados, tá? E isso, gente, quando a gente mostra, quando a gente vive, mostra que a gente vive aquilo, é a frase que eu falo para todos meus mentorandos, mostre que você vive o que você faz. E quando a gente consegue mostrar, consegue traduzir de uma forma simples, de uma forma criativa, mostrar a realidade mesmo, o público vem. E quando o público vem, ele vem e fica. Por quê? Porque ele percebe a verdade. Tá? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Desculpa aí as minhas faltas de palavra. Hoje eu estou na correria, vou começar uma mentoria em 20 minutos. Terminei uma agora às 15, vou começar a outra agora às 16. Mas veio esse insight e eu queria deixar esse recadinho, porque como eu, você também, com certeza, está aqui na rede social para empreender e também para aprender. Então, uma ótima tarde, fiquem todos com Deus. E na próxima terça-feira, eu volto com mais um IGTV com um tema relevante sobre como influenciar com sucesso. É como a gente tem que se posicionar nas redes sociais para atrair o nosso público-alvo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar algumas ideias, manda direct para mim. Eu vou ficar muito feliz de receber os directs de vocês, tirando dúvidas, porque as dúvidas de vocês podem ser as dúvidas de outras pessoas. E aí eu posso trazer em forma de vídeos por aqui. Tá bom? Um beijo grande, fiquem todos com Deus. Eu vou ler o comentário aqui da... da Lê Lima. e eu respondo no direct para você. A Lê, um beijo grande, gente. Fiquem com Deus. A Lê Lima Paludo. A Lê Lima Paludo. Verdade. Um beijo, gente. Até a próxima.